João sentiu os primeiros sintomas do câncer de próstata há quase 10 anos, mas só fez o primeiro exame 5 anos depois e a doença já estava em estágio avançado. Agora a cirurgia vai melhorar a qualidade de vida. Doutor, para urinar dá trabalho, para usar o vaso dá trabalho, aquela falta de força nas pernas, parece que as pernas não aguentam o peso do corpo. É por isso que eu estou aqui, usando a sonda já há quase dois meses e agora eu vou fazer a cirurgia já já, se Deus quiser, e ficar sem essa sonda. Depois que a urina estiver limpinha, não estiver saindo mais rádio de sangue, aí tira a sonda e eu vou para casa. Estou curioso para essa maravilhosa oportunidade. João é um dos pacientes atendidos pelas ações que celebram o Novembro Azul, uma campanha de conscientização sobre a importância dos cuidados com a saúde do homem. Hospitais universitários do país estão realizando mutirões para cirurgias de próstata. O mutirão vem fazer com que a gente dê alguma prioridade em tentar resolver esses casos, que já estão aguardando cirurgia há algum tempo. Aqui no Hospital Universitário de Brasília, são realizadas por semana de duas a três cirurgias de próstata. No mutirão que celebra o Novembro Azul, vão ser pelo menos oito só nesta quarta-feira. Em geral, a cirurgia é necessária quando o tratamento clínico não é suficiente. E quanto mais cedo for feito o diagnóstico, melhor o resultado. Existem várias doenças que podem acometer a próstata. Das patologias que vão demandar tratamento cirúrgico, basicamente o aumento benigno da próstata, que a gente conhece como hiperplasia, e o câncer de próstata. Culturalmente, o homem é tido como o macho, o provedor, aquele que não adoece, aquele que não chora, aquele que não sente dor. E com isso dificulta a oportunidade de diagnóstico precoce, e não só em relação às doenças do próstata, mas da saúde como um todo. O exame é complicado, é meio difícil, tem pessoas que não querem fazer. Mas não precisa ter esse preconceito, não. Pode fazer o exame tranquilo, porque se a pessoa disser, eu não vou fazer, ninguém vai fazer na barra. Mas o que é que acontece? Aquilo vai piorar, piorar, ele vai pagar caro por isso e pode até morrer por causa desse preconceito.